Novo Gênesis G37105 Tablet Wi-Fi mais 3G Avançado, conectividade rápida e simples Acesse a internet via modem 3G de qualquer operadora Veja seus filmes em alta definição A melhor relação custo-benefício Jogos, acelerador 3D Melhor qualidade gráfica Despachamos para todo o Brasil Essa já o seu Gênesis GT 7105 Na IJ Produtos Eletrônicos